Tentativa de roubado ali do Raul, ele encara a marcação, abertura no lado direito, vem a CBF, o passe, vai pintar o primeiro, defendeu uma, duas vezes, Dudu! Foi gigante o goleiro de Blumenau, Dudu! Você vê, contra-ataque da equipe da CBF, a bola lá na frente para o Pedro Carioca, dentro da área, bateu uma vez, explodiu no peito do Dudu. Bruno Rafael, boa bola! Cobertura melhor ainda da equipe de Blumenau, no perde-ganha, melhor para Carlos Barbosa, o cruzamento! E o corte providencial do Julian, porque o Fernando estava prontinho para fazer o primeiro do jogo, Sandrinho! Da equipe de Carlos Barbosa, a bola volta mais atrás, Julian fez o passe, a bola volta para ele, linda a bola, olha o Blumenau chegando, perdeu o gol! Gol! Inacreditável gol que pede o Blumenau! De novo para você! Essa bola ficou pipocando ali, olha, e não conseguiu guardar o Mika, praticamente embaixo do gol, você vê, passe do Julian! E o Mika não aproveitou, na bola dividida ali com o Felipe Melo, por vários ângulos para você! Mas que baita jogada, né? A gente falava da Tutsal, com um precinho bem bacana, viu? Olha a equipe da CBF, pintou um chute, no bate, bate, insiste, Carlos Barbosa! Linda defesa do Dudu, cruzamento! A bola passa! Perdeu o gol, o Gedi! Foi parado por Dudu, de novo para você, Gedi! Tentou o chute ali, o Dudu fez a defesa, depois ele fez o cruzamento e essa bola... Se reinventar, né? Porque como está jogando com jogadores mais jovens, uma equipe mais leve, de mais movimentação... E está sem goleiro! Roubeira no passe ali do Dudu, né? Nossa! Sandrinho, Sandrinho, Sandrinho quase pintou o primeiro gol da CBF! Estava sem goleiro ali! Quase a CBF aproveitou você e vê... Ô, Dudu! Saíram jogando errado, quase quebramos suas pernas, hein, rapaz? Olha onde passou! A bola é boa para o Raul! Ele protege, usa o corpo, faz o giro, bate de canhota! Jean Wolverine! Linda defesa com o pé esquerdo do goleirão da equipe da CBF! Bola rolada, roubou ali o time de Blumenau! Fica com ela o Dudu! Raul atacou, voltou para defender e já foi para o banco! Cansado, morto! Olha o chute! Dudu faz a defesa! Pedro Carioca, uma bomba! Você revê o lance! Ele tocou de cabeça a bola do Fernando e o chute de canhota, chute forte do Pedro Carioca! Linda defesa do Dudu! O Dudu vai ser... A equipe que menos jogou dentro desse grupo C e se venceu hoje! Entra na briga direta ali por classificação! Pintou o chute! Bola na trave! Ela volta! Lé! Manda para fora! Para aparecer aqui, para a gente colocar você na nossa transmissão, você sabe, você tem pulseirinha VIP aqui na transmissão da LNF TV! Vem a equipe do Blumenau, pode pintar o primeiro! Goal! Doblumenau! Rude! Cara a cara com o Jean Wolverine, ele não titubeou! Você vê, ele se livra da marcação que dobrou ali e ele ficou livre! Deu uma penteada da bola, colocou no fundo do gol! Rude abre o placar em Blumenau! A equipe catarinense sai na frente por vários ângulos para você, Rude! Um Blumenau! Zero a CBF! O placar saiu do zero a zero! Toque por entre as pernas! A certeza aqui vai ficar ainda melhor porque a CBF vai ter que ir para cima! Vai ter que buscar o empate a CBF! O Blumenau quer o segundo chute do Rude para a defesa do Jean Wolverine! O jogo pega fogo em Blumenau! O Blumenau sai na frente e vai conquistando uma grande vitória! Quer aproveitar o embalo, quer o segundo de novo! O chute do Rude que não, viu? Acho que não! Olha só a chegada do time da CBF! O chute! Goal! Goal do Carlos Barbosa! Lé! O passe do Pedro Rey na diagonal! O Lé chegou finalizando de novo para você, Richard, deu o tapa! Pedro Rey para o Lé, para o gol! Para o empate de Carlos Barbosa! Jogada bem trabalhada! O contra-ataque fulminante! Bateu de primeira! 25 segundos, Douglas, Jean Wolverine! Quase se enrolou o goleirão da equipe da CBF! Quase, quase o segundo gol do Blumenau! Quase, quase! Ele matou o treinador, o Edgar Baldasso aqui! Nossa! Está de pé na beira da quadra do coração! Foi espeto ali!